Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 161 da segunda aplicação da prova do Enem em 2016. Estamos seguindo a prova cinza. Galera, se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando também para o Enem. Vamos para a questão 161, que é uma questão que envolve geometria espacial e um pouquinho de interpretação de texto. Vamos lá. Uma caixa d'água em forma de um paralelepípedo retângulo. Então está aqui a primeira informação importante dessa questão. Esse paralelepípedo retângulo tem 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura. Então vamos parar por aqui e já vamos desenhar na nossa resolução. Eu vou pegar aqui a canetinha vermelha e vou desenhar um paralelepípedo retângulo. Esse paralelepípedo retângulo foi dado às três medidas dele. Nós temos 4 metros de comprimento, colocamos aqui, 3 metros de largura, seria essa medida aqui, 3 metros, e 2 metros de altura, que é essa medida aqui. Então isso aqui é uma caixa d'água, vai ser enchido com água aqui, e essa caixa d'água necessita higienização. Tem que limpar ela para a gente conseguir beber a água e a água sair limpinha. Nessa operação de higienização aqui, a caixa precisará ser esvaziada em 20 minutos no máximo. Então para limpar ela, para a galera entrar ali dentro, não pode ter água. Então a gente tem que retirar a água e tem que ser no máximo em 20 minutos. A retirada da água será feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante. Vazão constante quer dizer que essa bomba que vai sugar a água de dentro dessa caixa d'água, vai retirar essa água continuamente, ou seja, não vai aumentar de velocidade, de repente diminuir, não, vai ser constantemente a mesma velocidade de retirada de água. E ele nos diz que a vazão é o volume do líquido que passa pela bomba por unidade do tempo. Então ele já está nos dizendo o que é essa vazão, essa velocidade de retirada de água. É o volume que passa pela bomba por unidade de tempo. Então volume por, esse por é uma divisão, volume dividido pelo tempo então. E ele nos diz, ó, a vazão mínima em litro por segundo, isso aqui é importante, já vamos falar disso aqui, que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estipulado, é quanto? Então a vazão que a gente vai calcular, que ele já falou para nós que é volume por unidade do tempo, a gente vai ter que calcular em litro por segundo. Essas são as unidades, a gente vai pegar o volume em litros e a unidade do tempo vai ser segundo. Então vamos lá, vamos calcular qual o volume do líquido em litros que a gente tem dentro da nossa caixa d'água. Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Ou seja, quanto cabe dentro dele? É só nós multiplicarmos todas as medidas desse paralelepípedo. Então nós temos aqui 4 vezes 2 vezes 3. Vamos lá, ó, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então o volume desse nosso paralelepípedo é 24 metros cúbicos, porque nós colocamos aqui, ó, tudo em metro. Beleza, mas nós não queremos em metros cúbicos, nós queremos em litros. Então a gente tem que converter metros cúbicos para litros. Então vamos lá, vamos fazer aquele diagraminha que a gente sempre faz aqui, ó. Metro cúbico para litro. Como é que a gente converte de um para outro? De metro cúbicos para litros, nós devemos multiplicar por mil, porque cada metro cúbico tem mil litros de água. E o contrário, como é que a gente faz? Se eu quiser converter de litros para metros cúbicos. É o mesmo número mil aqui, só que agora, ao invés de multiplicar, a gente faz a operação contrária da multiplicação, que é a divisão. Então nós queremos converter de metro cúbico para litros, basta multiplicar por mil. 24 vezes mil vai dar 24 mil litros. Pronto. Já temos aqui, ó, a parte de cima. Está pedindo a vazão em litro por segundo. O por é a divisão. Já temos os litros dividido agora pelo tempo. Qual é o tempo que a gente vai esvaziar a nossa caixa d'água? Foi dado aqui, né, 20 minutos. Só que nós queremos esse tempo em segundos. Então a gente tem que converter de minuto para segundos. Como é que a gente faz essa conversão? Eu sei que um minuto tem 60 segundos. Então quando eu quero converter de minuto para segundo, basta multiplicar por 60. E o contrário, como é que a gente faz? Vale sempre o mesmo número, 60. Só que a operação é a contrária. Em vez de multiplicar, eu teria que dividir. Bom, e nós queremos o quê? Nós queremos converter de minutos para segundos. Basta multiplicar por 60. Então vamos lá, ó. 20 vezes 60. 6 vezes 2 vai dar 12. 0 aqui com 0, bota 2 zeros. Então nós temos que 20 minutos equivale a 1.200 segundos. Pronto, já temos todos os valores aqui. Deixa eu arrumar as canetinhas aqui. Para ter litro por segundo, então a gente pega o número de litros, que é 24 mil, dividido pelo número de segundos. 1.200. Está aqui, né? 24 mil, 1.200, dividir um pelo outro. Então corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero. 240 dividido por 12. Como é que a gente faz de cabeça? Basta a gente pegar o 24 e dividir por 12, né? Que dá 2. E esse zero que a gente ignorou na divisão, a gente coloca ele aqui, né? Então deu 20 aqui, a resposta final é 20 litros por segundo. Pois aqui era litros e aqui era segundo e o gabarito é a letra eco, galera. Então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando também para o Enem. Valeu pessoal, um grande abraço e até a próxima!